Juiz de Fora conta com mais uma novidade na campanha de vacinação. Agora você pode se vacinar até as 8 da noite. Esse novo horário de funcionamento aqui do Sesc é uma alternativa da Prefeitura para quem trabalha durante o dia ou para quem por algum motivo não conseguiu se vacinar até as 4 da tarde. As pessoas que estiveram aqui no Sesc esta noite aprovaram a mudança no horário. Achei perfeito. Um horário excelente. Você sai tranquila, vem caminhando, eu trabalho aqui próximo e não tem fila. Achei tudo perfeito. A moça com uma mão super leve, foi tudo 10. Feliz de estar imunizada então? Muito feliz. Estou muito feliz. Era isso que eu estava esperando. Agora quinta-feira eu vou trazer meu filho de 15 anos e aí vai ser top. Vai trazer ele à noite também? Vou trazer, porque o melhor horário é esse mesmo. Saio do trabalho, pego ele e trago ele nesse horário. Achei esse horário perfeito. A Denise e o Alisson trabalham durante o dia e não perderam a oportunidade de receber a vacina no novo horário e ainda destacaram a eficiência no atendimento. É um bom horário, né? Acessível a quem trabalha. As pessoas que saem do trabalho podem vir nesse horário, né? E eu achei muito bom. É o ideal, é o melhor para todo mundo poder vacinar, né? E como eu falo, o que dói não é ser vacinado, independente do horário. O que dói é pegar covid. Isso que não pode. A vacinação no Sesc começa a partir das 2 da tarde e vai até às 8 da noite, de segunda à sexta. Esta é mais uma iniciativa da Prefeitura de Gifora, que reforça seu compromisso com a saúde pública de qualidade e segue trabalhando para imunizar a população da melhor e mais rápida maneira possível. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.